O cara que pensa em você toda hora Conforta a tua alma quando você chora Que está todo o tempo querendo te ver Porque sabe bem como é na cruz é sofrer E em todo momento te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que dá em você um abraço Afasta o que for que interrompa seus passos Que está do seu lado pro que der e vier O herói renascido como Deus de poder Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito No lugar bem mais alto A medalha em seu peito Te faz vencedor Quando chama em oração Te escuta, te aceita e te dá seu amor E então você se sente feliz No sorriso que diz Que esse cara sou eu Que esse cara sou eu Eu sou o cara certo Eu sou o cara certo pra você Quem te faz feliz Quem te faz feliz Quando a minha hora Quem julga seu prato Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera subindo Que abre o seu coração Quando você é bem-vindo Te envolve em seu manto Te abraça feliz Eternamente te olha e te diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu